Estamos prontos para sair, vou falar saiu, 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 beleza, cá cá, tá lá caindo, levanta o joelho aqui ó, os pés iguais, tá ótimo, estamos caindo, veio o toquinho, abre os braços aqui ó, você pode abrir suas mãos, beleza, ó, Maurício tá aqui filmando a gente, brinca com ele, já falei que precisa ser a XL20, hein, tá bom, olha, se vira aí, olha pra frente cá, estamos caindo, faz de conta que tirou a perna, se aconteceu eu vou fazer assim ó, arruma, Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Aê garota, toca aí, parabéns, e aí, gostou? Demais, 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 como é que é essa emoção? Amei, loucura né? Vou voltar, toca aí jovem, toca aí jovem, isso aí, parabéns, junta com o jovem, pode tirar uma fotinho de vocês dois, junta aí jovem E aí, parabéns, 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 parabéns E aí